Em Porto Alegre, 19 postos vão ser multados por aumento injustificado no preço dos combustíveis. O Procon vai aplicar multas que variam de R$ 7.600 a R$ 11.700. Mais de 100 denúncias recebidas fizeram o Procon buscar esclarecimentos com os donos dos postos. A decisão é referente a uma redução feita pela Petrobras no mês de julho. Nas refinarias, o preço da gasolina foi reajustado em R$ 0,07 e do diesel em R$ 0,08. No entanto, diversos postos da capital aumentaram R$ 0,50 nas bombas, o que gerou as denúncias. O Procon vai encaminhar os processos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Luz 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 Obrigado.